Eu sou doide mais você, eu sou doide mais você, eu sou doide mais você, ô crema! Esse nosso quadro, nós escolhemos sempre um artista para render homenagem durante todo o mês. Esse mês é você que está sendo homenageado pelos 50 anos de carreira, e eu gostaria que você escolhesse, nesse quadro de hoje, uma música que, assim que marcou na tua carreira, na tua vida, que você gostaria de mostrar e presentear a todos os nossos queridos amigos telespectadores. Olha, na verdade, várias marcaram, mas essa aqui marcou muito. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, pra falar de amor. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, meu amor. Seja onde for, onde for, pra falar de amor. Pra matar a saudade, medo da felicidade. Dos instantes, que juntos passamos, e promessas juramos, reviver os momentos, de sonho e de paixão. Das palavras loucas, aquelas palavras muito loucas, vidas do coração. Meu amor, meu amor, ah, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo dessa hora, pra nunca mais eu ver você partir. Meu amor, meu amor. Obrigado, obrigado, liderão. Nós vamos voltar no próximo programa pra conversar mais sobre sua carreira. Prazer pra mim. Aqui é o nosso cantinho, menino. Um abraço muito carinhoso pra todos vocês, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Até já.